Por um acaso, acontece com frequência que quando você começa algo novo, você começa cheio de energia e vibração e depois de um tempo você meio que perde a sua motivação? Se esse for o caso, talvez você esteja cometendo alguns dos erros que eu estarei falando hoje. Olá, eu sou Juliana. Se você está buscando melhorar a maneira que você lida com as suas dificuldades, através de aprender a lidar melhor com a sua mente, com os aspectos da sua alma, então esse canal com certeza é pra você. Se inscreva e ativa o sininho de notificação. Eu pessoalmente acredito que motivação tem muito a ver em encontrar a sua vibração interna, encontrar o motivo e a razão que te deixam bem animados por dentro. E depois disso, você vai precisar de um monte de conversa positiva com você mesmo, em ordem de fazer alguma coisa acontecer. Motivação é uma coisa bem instável, alguns dias ela vai estar lá em cima, outros lá embaixo, mas o que eu percebi que acontece, inclusive comigo mesma e observando as pessoas ao meu redor, é que quando a gente começa um projeto pessoal, a gente começa com motivação aqui em cima e depois de um tempo ela meio que morre, né? E aquilo me fez perguntar o que que mata a motivação, o que que acontece? Eu gosto de encontrar respostas pra esse tipo de pergunta, porque quando você entende o mecanismo que faz que as coisas aconteçam daquela maneira, você pode usar aquele conhecimento pra evitar que essas coisas se repitam no futuro. Então, eu fiz algumas pesquisas e observações e encontrei algumas respostas. E é isso que eu gostaria de dividir com você agora. Coisas que nós, como seres humanos, temos tendência de fazer que matam a nossa motivação. Isso é um tanto difícil de evitar. E a primeira razão é porque é a parte do trabalho do seu ego. Bom, o ego, ele é como se fosse um sistema operacional feito pra colocar você dentro dessa realidade física. E a maneira que ele faz isso é escanear constantemente o mundo ao seu redor e comparar você a ele, pra que ele consiga te localizar aqui. O segundo motivo é por causa das mídias sociais. Nós estamos constantemente sob a impressão de que a vida das pessoas ao nosso redor, elas são lindas e perfeitas. E isso não é verdade. É uma ilusão. A maior parte das pessoas tem seus problemas e suas dificuldades, a gente só não fica sabendo. Comparações provavelmente irão acontecer. E é muito importante que você aprenda a lidar com as vozes na sua cabeça. Se você der espaço pra diálogos internos, como Ah, por que ele tem ou não tem? Por que ela consegue ou não consigo? Sabe esse tipo de conversa? Isso só vai te esmagar. Todos nós somos únicos como seres humanos e nós temos jornadas diferentes. Então não é justo que você se permita se comparar aos outros. A próxima vez que você pegar a sua mente fazendo isso, mude o seu foco e busque por exemplos que te inspirem. Com certeza vai te ajudar mais. Esse eu vejo com bastante frequência. As pessoas se animam bastante com seus projetos e começam a fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E um tempo depois, eles estão praticamente de volta à estaca zero. Mas por que isso acontece? Pensa como se fosse uma maratona. Se você começar usando toda a sua energia e puxando o seu corpo ao limite, muito provavelmente você estará esgotado pra conseguir terminar a prova. O mesmo princípio se aplica aqui. Outra coisa que pode estar acontecendo aqui também, quando você coloca tanta energia, dedicação e ação num nível alto, muito provavelmente você estará esperando resultados aqui nesse mesmo nível dentro de um período curto de tempo. E geralmente não é assim que as coisas funcionam. Consistência e tempo são peças-chave pra se ver resultados. Principalmente se você estiver entrando numa jornada longa, como abrir o próprio negócio ou se tornar mais saudável. Então é melhor se organizar desde o começo e focar em uma coisa de cada vez pra que você consiga ter energia pra jornada inteira. O medo é uma das piores emoções que a gente pode ter. E algumas pessoas até falam que o oposto do amor não é o ódio, é o medo. E ele faz até parte do seu cérebro primitivo. E ele causa uma resposta aí no seu corpo de congelar. E isso é uma resposta cerebral conhecida como congelar, lutar ou correr. Ou seja, quando você se sente ameaçado por alguma coisa, inicialmente você congela e então você toma a decisão se você vai lutar com aquilo ou se você vai correr, fugir. A maior parte dos medos que nós temos hoje em dia, eles existem apenas dentro das nossas cabeças. Eles não são reais, são imaginários. E eles indicam uma realidade que a gente não prefere. Se você tem medo de falhar, você vai precisar trabalhar nele. Porque ele vai matar a sua motivação antes mesmo de você começar. Ou ele vai te deixar paralisado antes de você tomar a decisão de fazer acontecer ou mesmo desistir. Uma maneira de trabalhar com ele é se questionar qual é o pior caso, cenário que pode acontecer se você for fazer aquilo na sua vida. A maior parte das vezes, quando a gente encara os nossos medos, eles simplesmente desaparecem. Uma outra maneira é você substituir o seu medo por um eu posso fazer acontecer tipo de atitude e por acreditar em si mesmo. Sabe por que as crianças aprendem melhor e mais rápido do que a gente? Porque elas ainda não têm a área responsável pelo medo no cérebro. Então elas não têm medo de julgamento, elas não têm medo de errar. Elas simplesmente abraçam o processo, aprendem e crescem com ele. Mantenha isso em mente. Eu sempre tenho em mente que quanto mais expectativas a gente cria, mais chances da gente ficar frustrado. E é proporcional, porque quanto maiores forem as expectativas, maiores serão as frustrações se elas acontecerem. Quando se fala de motivação, fique atento para essas duas armadilhas. Esperar perfeição ou esperar o reconhecimento das outras pessoas. Perfeição vem com tempo e prática, é assim que você domina alguma coisa. Então se você estiver apenas começando, não seja duro com você mesmo. Caso contrário, você vai acabar frustrado, perder a sua motivação e acabar parando com o processo de aprendizado. O mesmo pode acontecer se você estiver esperando o reconhecimento das outras pessoas. Você tem zero controle sobre isso, talvez pode até não acontecer. E se for o caso, você vai acabar perdendo a sua motivação e parar com o seu processo de aprendizado. Então se você está perdendo a sua motivação, eu recomendo que você verifique quais são as expectativas que você tinha e que não aconteceram e conserte elas antes de você continuar. Eu tenho um outro vídeo sobre motivação e o conteúdo é bem diferente do conteúdo nesse vídeo de hoje. Então se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista. Se você está trabalhando na sua motivação, eu realmente espero que o conteúdo que eu coloquei nesses dois vídeos consigam te ajudar. Então muito obrigada por assistir e até mais!